Bom dia galera, estamos aqui no Aragas Veículo, motos e carros, compras e vendas financeiras Vamos dar mais oportunidade para a galera comprar sua moto aqui, seu carro Aragas Veículo Próximo ao sinal da rua Vicente Siebra Tem a Bis, tem essa Relíquia, tem a Broz, tem a Pop Muitas variedades de motos para vocês aqui Um Aragas Veículo, sucesso de venda de tapoca Estamos juntos, misturados aqui, cuida galera Quem tem persuas dentro da Itapoca se chama Aragas Veículo Vizinha, Bis 2010, Bis 2015, Bis 2007 Sucesso aqui de venda, Aragas Veículo, coração de tapoca, na rua Vicente Siebra Próximo ao sinal, não tem erro, cuida galera É show papai, estamos juntos, misturados aqui no Aragas Veículo Vire campeão de venda da cidade de Itapoca É show papai, estamos juntos, misturados, show O que é isso?